Música Sobre a pergunta o que a Europa pode aprender com a América Latina, o que eu diria é que, especialmente nesse momento, eu acho que ela pode entender que não existem soluções novas ou criativas para a crise da dívida externa, e que, especialmente, essas dívidas públicas, da maneira como elas foram tratadas na América Latina durante os anos 80 e 90, e hoje, em países como Portugal, Grécia, Espanha, entre outros, só tem, na verdade, duas soluções possíveis. De um lado, existe a solução brasileira, que é ter uma moeda própria, deixar essa moeda desvalorizada de tal maneira que a recuperação da crise se dá por uma nova relação mais favorável com as outras economias mundiais, ou, de outro lado, tem a solução argentina, que é a desvalorização da crise, que é a desvalorização das dívidas, que é, na verdade, a solução da crise pela via de uma enorme redução do valor das dívidas, e aí, então, o economia começa a se recuperar por essa via, né? O que, na verdade, não existe como solução é aquilo que está sendo seguido por Portugal, por Grécia, entre outros países, que é a ideia de ajustes crescentes, com cortes nas finanças públicas e enormes sacrifícios das populações, sacrifícios esses que não têm sido suficientes, e não serão suficientes para retirar esses países da crise.